Sou Yalorixá Betânia de Oxalá. Há 27 anos faço parte da religião de matriz africana. Estamos aqui para gritar por nós, pedir socorro pela nossa religião, pelos poderes públicos que não dão vazão, que não dão oportunidade para a gente, não nos defendem de todos os preconceitos que a gente passa, que a gente vive. Aqui na minha casa já fui também ofendida, xingada por ser de matriz africana. O preconceito em si, ele impera totalmente na religião. E a gente precisa de respeito, a gente precisa de amor, a gente precisa de carinho. Que os poderes públicos possam olhar nossa religião por outros olhos, porque nós fazemos o bem sem olhar aquele.